Um professor de educação física teve um surto e falou que iria matar a família toda. Quem estava na casa conseguiu fugir, mas a filha dele de apenas 4 anos foi feita refém por mais de duas horas. Você imagina o desespero desta família. Por que será que isso aconteceu? É o que você vai entender na reportagem. A criança foi libertada depois de duas horas de negociação da polícia militar com o pai dela, professor de educação física de 29 anos. Essa imagem gravada pelo celular mostra o momento em que ela entra na ambulância do SAMU com a tia para receber os primeiros atendimentos psicológicos. Nesse outro vídeo, o educador físico já está na ambulância, falando palavras desconexas. Ele foi levado pela equipe de psiquiatria dos bombeiros ao hospital. Segundo os familiares, por volta das 5h30 da madrugada, o professor de educação física acordou dizendo que iria matar todos que estavam em casa. Os pais, a irmã, os dois sobrinhos e a própria filha de 4 anos de idade. E trancou todas as portas. Mas a irmã dele conseguiu ligar para o namorado, que chegou aqui na casa cerca de uma hora depois com uma escada. E conseguiu tirar os familiares pelo telhado. Menos a filha do educador físico, que foi feita refém. A polícia militar disse que quando chegou na casa, encontrou o educador físico muito nervoso, com uma faca na mão. A criança também chorava muito. O resgate só foi possível graças a um deslize do professor. Acabou que a gente estava esperando uma janela de oportunidade, segundo o nosso protocolo, para evitar um mal maior. No caso, a gente não teve a questão dele voluntariamente se entregar e nem entregar a criança. Então, nessa janela de oportunidade, em que a gente aproveitou da melhor maneira possível, a gente conseguiu a imobilização dele. A polícia não soube dizer se o que aconteceu com o homem foi um surto psicótico ou uso de drogas. Mesmo assim, depois de ter alta, ele deve ser levado para a delegacia, para o registro de ocorrência. O pai do professor nos contou que essa foi a primeira vez que o filho agiu dessa maneira. Porém, depois que se separou da mãe da filha dele, passou a se tornar uma pessoa mais agressiva e a usar substâncias suspeitas. Ele está usando o banco hoje, viu? Eu não entendo de droga, viu? Mas, com certeza, ele estava usando.